Opa, e aí gos, vim aqui no começo só pra dar um recado pra vocês, se for possível se inscreva no meu canal e também ative as notificações pra não perder nenhum vídeo meu. E cara, deixa o seu like porque é muito importante pra que eu possa estar continuando esse tipo de série. Só lembrando que essa minha série é baseada no anime Shingeki no Kyojin e tem cenas e lutas criadas por mim mesmo. Pela limitação do Minecraft não há possibilidade de eu estar fazendo 100% igual o anime. Ah, finalmente chegamos na muralha Rose. Sabe o que isso quer saber? Sabe o que isso quer saber? Sabe? 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 Inscrição? Inscrição para a tropa de expedição! Na verdade é pra entrar no exército, ainda não é pra tropa. Mas é aí que eu vou começar a trilhar meu caminho para a tropa de expedições. Eu tenho 5 anos para conseguir entrar pra tropa de expedições. Não, eu vou pra onde eu tô saindo. Eu sabia que eles iam fazer isso com a gente. O que? Você tá com a gente numa casa toda velha, vem aqui, entrega a comida a um abrigo no dia e pronto. Ah, pelo menos nós temos um abrigo já que o nós perdeu, né? Melhor que nada, Armin. É, isso é verdade. Mas não vai ser vingado aqueles gigantes. Aqueles titãs. Juro que eu vou vingar um por um. Pode escrever isso aí! Eu vou te ajudar. Hum, vai não. Você não precisa te proteger. Não, não vai, eu vou te proteger. Então eu vou te proteger. Ah, não começa, Mikasa, que sei, você não é minha mãe. Mas eu prometi pra sua mãe. Tá bom, toma esse ovo aqui, ó. Ele ainda errou. Eu não quis aceitar porque, infelizmente, é a única roupa que você tem no momento, Mikasa. Então eu preferi errar esse ovo, apenas dar um susto. Já que a gente tá aqui, Armin, tu já achou teu ovo, avô? Seu o quê? Se tu achou teu ovo. Não. Eu tô com um pouco de esperança de encontrar ele lá, né? Na hora das inscrições, como... Ele deve estar lá. Eu acho que ele não vai estar lá, não. Por que não? O que ele vai estar fazendo lá? Ah, bem isso. Ele era um antigo soldado, ele podia ajudar? É antigo. Bem isso. Eu acho que... Eu tava falando, não. Mas eu acho que o seu ovo tá tão velho, mas tão velho, que ele não consegue nem levantar a bunda do lugar mais. Ah. Quê? Nada, eu ia falar uma coisa, só que eu acho que isso poderia bater fundo. Ah, fique quieto, Armin. Fique quieto que é a melhor pra você. Porque hoje eu tô inspirado. Hoje eu tô... Inspirado no quê? Hoje eu já tenho que fazer a inscrição de mostrar minhas habilidades. Poxa. Você vai escrever em um papel. Mas aí eu vou mostrar o quão eu sou bom, porque provavelmente lá vai estar algum capitão, alguma coisa assim. Ou eu tô errado? Se eles entenderam a sua letra, talvez. Obviamente que vai entender. Vai ter ninguém da tropa estacionária, tá bom? Só pra avisar. Da tropa de exploração, só vai ter tropa estacionária e polícia militar. Eu sei. Mas ali tem cadetes. Nada. Que ainda não, eles ficam dentro do quartel, então eles... Eles são... Podem ser espiões? É. Ou eram... Golheiros? Não sei. Alguma coisa assim. Escrever seu nome direito, viu? É. Eu sei escrever meu nome, é. Você é besta. Mas a sua letra é feia. É. Uma coisa não leva a outra. Sim, imagina se você escreve seu nome todo garranchado, aí eles não conseguem entender sua letra, e aí eles chamam outra pessoa ao invés de você. É, isso é verdade. Você acha que vão prestar atenção na letra da pessoa ou na habilidade da pessoa? Pense nisso. Você quer que eu escreva seu nome? Olha, Aaron, pra onde é que tu tá indo, né? Pro outro lado da inscrição. Calma, eu quero dar uma olhada nessa cidade aqui. Eu nunca vim pra cá. Eu também não. Então, calma. Vamos olhar aqui. Oxe, tô com pressa, por quê? Ainda é cedo. Ah, mas ela é bonita. Ela é bem bonita. Será que eu posso subir, que ela tá toda? Você vai. Ih, tá fechado. Ah! Eu queria subir lá. E se a gente escalasse? Ah, óbvio. Vamos escalar como? Vamos escalar como? Um prédio liso. A gente... A gente... A cabeça, Aaron. A gente é inteligente. Você é inteligente. Você é o mais inteligente daqui. Sim, por isso mesmo. Não, a gente sobe em cima dessa casa. Pula na árvore. Olha a ideia. Não! Que escalar o quê? Perca de tempo. Ah, você não quer ver a cidade? Ah, eu queria. Mas não dá pra subir. É simples. Não tem uma escada pra subir. Não tem como subir. Se não tem uma escada pra subir, a gente não sobe. Acho que já deu pra andar um pouco na cidade e ver o quão ela é bonita. Mas agora vamos pra uma parte mais interessante. A inscrição? É, a inscrição. Já tá na hora, já. E eu vou mostrar minhas habilidades. E com certeza vocês vão ficar com inveja. Mas não tem problema. Quem sabe vocês conseguem chegar no meu nível um dia. Aaron. Quê? Você sabe, né? Que a gente só vai testar as habilidades depois de uma semana lá dentro. Ah, obviamente que eu sei. Mas eu sou diferente. Eu tô muito ansioso pra ver a Mikasa. Por quê? Porque ela sempre foi boa com esportes. Ela sempre correu muito bem. Ela sempre brincava bem. Eu também sempre corri muito bem. Sempre foi rápida. Ela sempre é inteligente. Então imagina como que ela vai sair voando. Ah, você não sabe muita coisa mesmo. Você é inocente. É muito inocente. Mas... Mas não tem problema. Quando eu estiver lá no topo do topo do topo do topo da fama dos melhores exploradores que existiu, eu vou falar que vocês são meus amigos e você é minha irmã pra vocês terem um pouquinho de fama também. Obviamente. Aaron, você já imaginou? Sempre quando a gente era criança e a gente via aquele livro e a gente sonhava em sair voando pelas árvores... Olha, eu não sei você, amigo, mas nós não é pomba aqui não, tá? Então... Nós o quê? Nós não é pomba pra sair voando. Não, mas com os equipamentos. A gente vai voar com os equipamentos. Uhum. Pensa, aqueles equipamentos chegam no pescoço de titãs até de 17 metros. Imagina a gente sair 17 metros do chão. Eu vou conseguir. Já vocês eu não sei. Ah, vamos ver. O meu objetivo vai ser acabar com aquele titã... Como é o nome daquele titã? Colossal, né? Titã Colossal. Eu vou acabar com ele. Mas vocês ficaram sabendo que não foi só o Colossal, né? Foi o blindado também. O blindado? Tudo que for titã eu vou acabar. Ah, amor. É isso. Eu tenho um objetivo agora. Eu vou te seguir por onde eu for, então. Você tá mais chato que minha mãe, viu? Você tem que lembrar, minha casa, que você não é minha mãe. Você é apenas minha irmã. Mas eu prometi pra ela que eu ia te proteger. Tá bom. Nossa, já tem gente pra caramba aqui. Mas eles já são da tropa. Eles estão com o uniforme. É, alguns já estão de uniforme. Eu também vou estar vestindo logo, logo o meu uniforme. Olha, esse daqui é da polícia. São tudo da tropa. Onde que é a inscrição mesmo? É alguma salinha aqui, não é? É nessa salinha aqui. Ah, aqui já tá. Coricência, primeiro eu. Obrigado. Coricência. É, eu gostaria de fazer a inscrição. Não, não é porque a inscrição, mas eu escrevi aqui. Deixa eu assinar o meu nome. Eren. Ele não vai nem rápido, ele é inteligente. Pronto. Obrigado. Eu tô com medo. Assinei meu nome. Ah, eu já tô... Pode ser a próxima? Pode ser a próxima. Eu posso ir, não. Eu, hein? Vocês são tão doidos. Eu quero dar uma fuçada aqui. Eren. Olha o que eu achei. Meu Deus. Larga isso. A gente ainda não sabe usar isso. O que ele achou? Como é que usa isso? Ai! Eren. Meu Deus, Eren. Uai. Para com isso. Isso vai ter problema. Eren, eu... Tá todo mundo vendo, Eren. Eu vou, eu vou. Tá bom, calma. Eu... Ah, socorro, eu tô preso. Para com isso. Ah, tá bom, tá bom, gente. Eu vou guardar. Uou! Cadê ele? Eu não sei. Ai! Sumiu. Gente! Eren. Eren. Ai. Cadê você? Ele deve ter se quebrado todo. Meu Deus. Ele vai entrar para a tropa e ele vai morrer em um dia. Que susto. Eu achei que tinha visto ele lá em cima da mulher. Ele caiu, ó. Eu tô vendo, eu tô vendo um tipo de gemido, alguma coisa do tipo. Quem vocês estão procurando aí? Vai, Eren. Você viu? Você viu o que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Ele caiu. Eu apertei o botão assim, ó. Eu vou morrer. Me casa. Vamos lá. Vamos lá logo. Eren. Eren. Tirou o equipamento, pelo menos? Eu não consigo me mexer. Levanta. Ai! Me dá aqui. Deixa eu ver o equipamento. Deixa eu ver o equipamento. Me dá o equipamento. Eu vou entregar dessa vez, porque eu acabei quebrando. Sabia que ele tinha quebrado isso. Eu... Mas você viu como eu voei? Foi, foi... Tá quebrado. Tá quebrado. Tá quebrado mesmo? É, ó... Tá quebrado, não é isso? Meu Deus. Gente, eu acho que é melhor esconder isso dentro de uma casa e fingir que nada aconteceu. Aqui, aqui, aqui. Essa casa aqui tá abandonada. Vem. Joga aí dentro. E... 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 Olha, olha, eles tão vindo, tão vindo. É o sino. É o sino. Nós tem que voltar, porque vamos ter que cantar o hino. E cantar o hino, e já vai lá pro negócio de treinamento. Vambora, vambora. Aí, alguém me dá uma força, pelo amor de Deus. Minha parte tá doendo. Vai lá, Eren. Tu é mais forte que eu. Ai, vambora, vambora. 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 Tá. Tchau, tchau.